Que é dela também E tem um monte de cachorro Ela é louca pelos cachorros E mano, aí eu falei, porra, minha mãe foi assaltada hoje Então, como é que foi essa porra? O cara foi garota, ligou pra missionária Deu um molinho demais, porra É... Lá em Nova Iguaçu? Nova Iguaçu Porra, foda, mano Tipo, olha o susto Minha irmã me ligando, falei, cara, tá muito cedo minha irmã ligar Aconteceu alguma coisa, já fica naquela, né Quando mãe liga é porque ou morreu alguém É, tá ligado, aconteceu alguma coisa Aí minha irmã desesperada, porra Minha tia me ligou, falou que minha mãe tá no hospital Caralho, caralho Mano, eu já tava naquele esquema de botar a calça Ver onde quem ia ficar com os cachorros Que eu ia pro Rio Aí eu, porra, mas cadê? Que hospital? A gente não sabe Eu falei, porra, como assim? Porra, liga pra dar informação pela metade, porra Liga pra dar, mas beleza Aí eu falei, vamos ligar pros hospitais Minha irmã começou a ligar pro hospital Liguei pra posse, porra, aí liga, passa pra emergência Passa o nome, não tem ninguém Passa o nome, não tem ninguém Aí, porra, vai, vem Eu não tinha como fazer nada Aí eu fiquei lá meio que desesperado Aí minha irmã me ligou Ah, não, ela foi assaltada E passou mal Eu falei, porra, de internada Pra assaltada Eu falei, que tia que você falou? Ah, tia tal Ah, porra, entendeu errado Entendeu errado ou é da tia que aumenta? Não, não é a tia que aumenta Porra, a tia já tá de idade, né? Entendi Então não entendeu direito Então não entendeu direito Aí vai, eu venho e minha mãe foi assaltada Tipo a velha surda da Praça Nossa Não, não é o que eu falo Essa tia é uma segunda mãe pra mim Fala isso não É, não, tá vendo aí? Nada a ver, tia, eu te amo É porque a senhora passou a informação errada aí Deu mole, porra Isso, moleque, é muito engraçado Deu mole a tia Aí, porra Eu falei, porra, foi assaltada Caralho Aí eu já falei, porra, minha mãe dá muito mole Fica andando em Nova Iguaçu É aquela mãe que fica indo no mercado Pra ir pegar a promoção Guadabara Tô ligado Minha mãe também faz isso Hoje é da Carla, hoje é da Carla É isso E tipo, aí eu fui, falei Eu liguei pra ela, minha mãe, porra Eu falei, porra, mãe, o que aconteceu? Ah, eu fui no banco tirar o dinheiro Porra, mãe Aí eu fiquei meio bolado, mano E aí tomaram o dinheiro dela Garota, porra O que mais tem é saídinha de banco Aí ela desesperada Porque eu tinha dado um iPhone pra ela, né Porra, levaram o meu celular Levaram o dinheiro que era pra dar pro teu tio Que meu tio tava construindo uma casa lá Eu fui, o que que precisa? Ah, compra dele, isso, aquilo Eu fui, deu o dinheiro pra pagar essa parada Ela tinha tirado o dinheiro pra dar pro meu primo Pro meu tio Aí eu falei, mãe, esquece essa porra Ah, mãe, pô, e aí, como é que eu vou ajudar o teu tio? Pede pro meu tio falar comigo Que eu deposito o dinheiro pra ele, pô Eu trabalho pra quê? Pra essa porra Entendeu? Tem uma hora que você fica meio puta Eu trabalho pra quê? Eu trabalho pra caralho, brother Ah, mano, que se foda Eu trabalho no caralho, pô Tu dorme, caralho Eu durmo, mas eu tô trabalhando Dorme ao vivo, caralho Se a Twitch deixasse eu dormir lá, eu dormiria também Não pode dormir na Twitch? Não pode não, toma ban E olha lá Ah, para com isso Sério, sério, sério Tá lá no Guideline Ah, que guideline de coerrola Não pode É porque o que acontece? Se o cara quer assistir o cara dormindo O cara quer assistir o cara dormindo, mano Calma aí, rapaz Não, vai tomar no cu o Twitch Pode acontecer de a pessoa estar exaustivamente lá E acaba dormindo Por exemplo, uma coisa que eu até sou contra O cara ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando E ficar exausto de dormir Então eles meio que botaram essa política lá Mas a minha vibe é outra Eu bico só no Brasil e tal Eu tô tentando desenrolar Vai que dá certo Mas aí, beleza Aí eu falei Aí eu falei com minha mãe Minha mãe, porra Minha mãe deu molinho Foi no banco, tirou o dinheiro Foi para o centro de Nova Iguaçu Que ela ia no oftalmologista E ela falou que foi uma mulher, mano Que chegou com a gilete Cortou a bolsa dela e saiu correndo Mulher? Uma mulher Caramba Falou Lá não tem essa não, mano Não tem essa de gênero não O bagulho é louco Mas que normalmente Ainda deu sorte de não ser roubada Com cara de fuzil, pô É, fuzil e tal Ela, pô, meu celular O celular, quando a senhora vem para São Paulo Já tem um novo esperando Tem que ir nessa hora Tem que ser Porra, filho O problema é o dinheiro Quanto é que falta das contas? Manda o boleto que eu pago E o tio Manda ele vir falar comigo Que eu vou depositar o dinheiro Tá resolvido? Ela já ficou mais aliviada Entendeu? Mas ó Vai na delegacia Tem que ir Ah, mas não Não vai adiantar nada Não, mas não é para adiantar nada A caixa do celular está aí A nota está aí Que era um celular meio antigo, né? Vai lá para bloquear o e-mail Que esse vagabundo vai cair E quem comprar vai cair E se esse maluco for pego por aí Vai cair também Aí eu falei Beleza Não vai cair agora Mas vai acontecer alguma coisa Para quem pegar aquele celular Aí, mano Me passa a senha da Cloud Já não sei Lá vou eu tentar recuperar a senha da Cloud Mano, já tirar do iCloud Tá ligado? Falei Caralho, os caras estão rato Rato esperto Estão esperto Entendeu? Aí eu, porra, beleza Mas como será que eles fazem isso Sem saber, por exemplo A senha dela? Cara É foda Era um iPhone 6S Então para iPhone 6S Tem jailbreak Já tem várias paradas Diferente para o novo Entendeu? Eu acho que até o 7 ou 8 Dá para fazer jailbreak ainda Então o cara vai lá Mete no computador Tira o jailbreak e pronto iPhone novo Só que com o e-mail Já é diferente O e-mail é único Então, tipo Se alguém um dia for pego Por exemplo Eu estava vendo aquele Programa de aeroporto O cara tentando viajar Para Jamaica Algum lugar assim Com um monte de celular Aí os caras estranharam Aí a polícia civil foi Começou a puxar os e-mail Dos celulares Mano, tudo celular arrumado Então uma hora ou outra Esse arrumado vai cair Quem pegar esse celular Ou quem vender Entendeu? Ah, deu show Cai Deu show Mano, karma Eu acredito no karma Um abraço